Oi, amores, deixa like, comenta, ative o sininho. Deixa like, comenta, ative o sininho. Vai vir a Silvana. Comenta, deixa like, ative o sininho, gente, amores, pra mais vídeo. A Silvana vai vir cantar. Eu sou a Silvana, eu sou a Silvana, eu quero, Mac, quero comer, Mac. Eu sou a Silvana, eu sou a Silvana, eu quero comer, Mac, a Silvana quer comer, eu quero comer, Mac, Mac. Eu vou pegar o meu celular, porque eu quero, Mac. A Silvana tá doidinha. Eu vou ligar, eu vou ligar, pra você matar. Eu sou a Silvana, eu sou a Silvana. Pego esse pano pra mim dançar, pego esse pano pra mim dançar. Sorvete, não? A Silvana quer dançar. A Silvana quer dançar. E eu tenho uma parte do cabelo. A Silvana quer dançar. A Silvana quer dançar. E eu tenho esse pano. Você quer o que hoje, Silvana? Eu quero o Silvana. Eu tenho um monte que eu roubo criança pra comer, Mac. Mac, 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 mamã. Vamos comer Mac. Tomar sorvete? Vou pegar uma coisa. Porque sou a Silvana do Sul. Silvaninha. E eu vou mostrar pra você. A minha Silvana do Sul. Vai. Eu sou a Silvana do Sul. Eu passo, não tem coisa. E vamos criar. Silvana do Sul? Vai. Eu sou a Silvana. É verdade, Silvana, que você faz mágica? É, eu faço mágica. Faço um monte de coisa. Mágica. Tchau. Isso aqui. Eu faço mágica. É meditação? O quê? E meditação. Ah, não faz. Assim, ó. Meditar. Eu sou a Silvana do Sul. Eu faço mágica. Eu faço coisa. Eu grito mal comigo. Eu faço coisa. Silvana do Sul. Eu sou a Silvana do Sul. E eu vou cantando uma coisa. Tem um palco para falar. Silvana do Sul. Eu sou a Silvana do Sul. Ô, Silvana, o que você come? Só? Que comida? Eu como mac todo dia. Você toma o quê? Eu tomo chocolate e o coca. E doce? Eu como chocolate. Sorvete? E sorvete. E eu faço várias coisas. Pra me trabalhar. Sei que todo mundo não vai falar. A gente não tem outros computadores. E a gente vai ter. É só a gente ter. Vai. Vou andar pra todo mundo dos cards. Vou andar pra todo mundo. Silvana, cadê você? Eu vou falar com todos aqui. Que eu sou a Silvana. Que eu apareço toda hora. Eu sou a Silvana. Eu sou a Silvana. Que eu apareço em todo lugar. Que é assim que a gente não tem. A gente tem uma Silvana. Que a gente não tem uma Mara. A gente só trabalha. E o cuco que fala. A gente não trabalha. Porque o cuco não fala. A gente não trabalha. Porque o cuco não fala. Você vai no Mac? A gente trabalha. Porque eu vou no Mac também. E eu gosto de Mac. E eu adoro mim também. Eu sou a Silvana. Não sou que eu trabalho. Eu sou a Silvana. Ô Silvana. Você gosta de torta de banana? Eu trabalho. Pera aí. Você gosta de torta de banana, Silvana? Sim. Eu amo bananinha. E amo chutear também. Então agora eu estou aqui. E batata frita? Silvana, batata frita. Eu gosto de Silvana. Você gosta? Eu gosto de tudo. Vai tomando seu sapo. Silvana. Quem fala isso? Vai tomar sorvete? Silvana vai tomar sorvete? Eu vou tomar um sorvetinho. Sorvete bom. Fica calma. Porque eu estou nervosa. Vocês estão vendo? Porque eu sou linda. E agora vou mostrar. E no salão de beleza? Tu vai, Silvana? Eu vou no Silvana. Silvana, no salão de beleza. Vai. Ah, eu sou uma menina. Onde eu vou na minha mesa. Silvana vai passear. Eu vou ir lá. Silvana vai no shopping. Silvana vai no shopping. A gente tem alguma coisa. Que eu valia isso. Ô Silvana. Silvana. O que? O que? O que? Você quer ir no cinema, Silvana? Eu vou no cinema. O que eu sou uma Silvana? Então eu vou aparecer agora. Cadê você, Silvana? Eu estou falando com os outros. Porque os outros também tem que saber. E é isso aí. Eu não vou ter que saber. Então eu vou ter isso aí. Pode encerrar o vídeo, Silvana? Eu não sei estar gravando. Eu não sei assim, não. Mas você está gravando. Tudo bem. Como assim, não. Silvana. Eu vou, Silvana. Vem aqui, 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 Silvana. As barilhana. Que tudo mais tem. Cadê ela? E eu sou Silvana. E eu sou uma Silvana. E tudo mais não é além. Eu sou uma Silvana. Que tudo mais cabe. Vai no cinema? Eu vou no cinema. Ou tudo quando é lugar. Eu vou até no shopping. Você vai assistir filme? Eu sou um shopping também. E eu sou uma Silvana. Toda a Silvana. Você é brincalhona, Silvana? E eu adoro. Eu acho que não. Eu tenho um cabelo que nem é meu assim. Eu sou de uma peruca que é um cabelo assim. Não vou mostrar pra vocês. Porque vocês vão até rir. Então agora a gente vai fazendo tudo assim. Eu sou a Silvana dos Pares Mariquem. Eu sou a Silvana dos Pares Mariquem. Eu sou a Silvana dos Pares Mariquem. Eu sou a Silvana. Eu sou a Silvana. Eu sou a Silvana do Pares Mariquem. Silvana, você está muito bravona. Eu sou a Silvana do Pares Mariquem. Eu vim aqui no palco pra falar com vocês todos. Porque tem até gente ali. E eu estou muito louca. Eu, 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 eu. Olha a cobra ali. Está vindo assim, assim. Olha a cobra ali. Que está vindo assim, assim. Olha essa cobra assim. Aqui, 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 aqui. Essa, 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 essa. Essa super ama. A gente, a gente não vai fazer nada. Silvana, Silvana, vamos tomar um sorvete. Você não para de falar. Você, menina, eu tenho que fazer. O palco, menina, como que você chama pra mim assim? Como que você chama a menina pra mim assim? Não sei. A velha, mano. Não, gente, a gente não tem assim. Eu sou a Silvana do palco que a gente não tem. Eu sou a Silvana. Silvana, Silvana, tudo reclama. A Silvana reclama. Sim, a gente não tem. A reclama, Silvana. Eu sou a Silvana. Eu não reclamo, não. Eu sou a Silvana e não tem outra coisa. Eu sou a Silvana do palco. Não para, sou assim. Você gosta de sair? É, eu gosto de sair. Eu gosto de sair. Eu tenho esse plano porque eu gosto de fazer. Algumas coisas com ele eu adoro. Eu adoro. Eu tiro toda semana porque a gente não bosa. A gente vem aqui no palco pra falar. Porque eu não tenho medo. A gente tem a via assim. Eu não tenho medo também. A gente não tem assim. Olha meu celular que está aqui no palco, carinho. Oi, tudo bem, amor? Porque você está aí. Eu estou gravando uma Chelsea para mim. Todos os meus amores estão aqui e amem ali. Eu sou a Silvana e a Silvana. E a Silvana a gente tem. A gente, a gente, a gente tem. A gente, a gente, a gente tem. A gente tem um monte de coisa pra pagar. Por isso que reclama o dinheiro pra pagar. A gente tem. Todo mundo te ama. Eu sou a Silvana. Silvana, todo mundo te ama. E tudo faço assim. Eu sou famosa. Por isso que eu danço. Oh, Silvana, todo mundo te ama. Danço a pé. Fala. Sim, sim, sim. Eu danço a pé. Olha meu vestido que eu fiz. Eu sou muito inteligente. Olha isso aí que todo mundo vai trair. Olha, deixa o like e se inscreve no canal, meus amigos. nada, que você não tem outra barra pra nada eu sei que vocês estão gravando com o celular aí assim, só pra me ver e assim que a gente tem, amada assim, eu sou Silvana e não tem mais nada eu sou a Silvana, tá me ligando agora, oi, tudo bem te conheço, eu sou a Silvana tá bom, tchau, e a gente vai a gente não tem eu sou a Silvana e eu não tem eu sou a Silvana e a gente não tem, eu sou a Silvana e a gente não tem tchau, Silvana tchau, e agora eu vou pro palco íntia